Fala, fala meus queridos, aqui é o Otan, do canal Tom Games Gente, estou com a trilha sonora aqui hoje Do Lost Ark, vamos falar sobre O jogo de cavalo, vou deixar aqui uns Uma trilha sonora de cavalo Estou jogando no Lost Ark Estou barbarizando, estou no servidor Caseros, quem quiser jogar comigo Só falar, enfim gente Então, hoje vim aqui falar de Scam Acabou de acontecer um Scam Barbarizante Do Crypto Horse É, gata O Scam veio aí Antes de falar, né, desse bafo Tenho que vender meu bode do meu jabá Deixa eu fazer meu jabá Se inscreve aqui no meu canal, aperta aí o botão vermelho Se inscrever Para eu chegar nos 8 mil inscritos, metinho de 8 mil inscritos Me siga nas minhas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, Twitch e Discord Inclusive no Discord A gente tem várias coisas super legais Que é o que? Várias white lists e airdrops Aqui Pra você não perder Ter uma oportunidade de ganhar um dinheiro E também temos aqui a análise de risco Onde estamos sempre atualizando os riscos do projeto Pra você saber o que entrar O que não entrar Pra você, né Já entrar ciente também Que às vezes a pessoa sabe que é arriscado Mas quer entrar mesmo assim Enfim, né Cada um é cada um, né E dá uma olhadinha nos meus últimos vídeos também Todos barbarizantes Hoje teve vídeozinho De projetinho novo, né O Galaxy Panda Bastante atualizações do Space Cripto O babado lá do banco Nubank E eu do Inter Que deu ruim E esse babado aqui tá forte Dois scans aqui num vídeo só Eita, mulher Até cansei, mulher Até cansei Vamos lá, gente Primeiro eu quero falar que o Crypto Horse Que é o scan Não é os dois que eu analisei aqui no canal Se você entrar aqui na aba Vídeos E você olhar Pra dar um pouquinho pra baixo Você vê que eu analisei dois projetos Este daqui Que é o CryptoHorses.club Ruim, ruim Terrível esse daqui E esse daqui Que é o CryptoHorse.me Que é ruim também É um pouquinho melhor que esse Mas é ruim também A diferença desse daqui É que você vai trocar os tokens por camiseta Tá passada? Você vai investir Vai pagar pra entrar no jogo E vai retirar a camiseta Quem amou? Vai ser escamada vestida Que é o mais importante E aí o scan veio de um outro Crypto Horse Que é o CryptoHorse Racing Corrida de Cavalo Que é este daqui O site já tá fora do ar Porque virou scan Então eu vou ter que usar aqui a vítima Que tá mostrando o projeto aqui pra vocês Gente Por essa Só essa tela aqui Eu já não entro no projeto Porque isso daqui é muito feio Isso daqui é muito ruim Isso daqui é muito ruim Novamente é uma tecla Que eu bato toda vez que eu falo de vídeo de scan Gente Cada vez mais temos que ser Mais Exigir mais qualidade dos projetos Isso daqui Não tem qualidade nenhuma Isso daqui pra mim é zero Zero Qualidade Nada E aí Trinta minutos de vídeo Análise completa E não analisou o básico Amigo Quer saber se o jogo vai dar ruim ou não Meu Deus Eu não consigo pensar Análise de trinta minutos E não consegue expor os pontos ruins do projeto Não é possível Mas eu sei o que aconteceu aqui O que aconteceu aqui Eu já olhei o vídeo dele Aqui ó Mais ou menos cinco minutos E pouquinho Cadê? Cinco minutos Aqui ó O vídeo Tem essa O site Tinha esse vídeozinho aqui ó Assistindo lá atrás Olha que bacana Tá bem legal mesmo o design Pessoal Tá bem bonito mesmo Tá vendo? Isso Isso Ih Onde é que é isso? Propaganda Isso daqui Ele já é O que pega né O vídeo Ele vende o jogo Então meio que não interessa Se todo o resto é ruim Né Esse vídeo aqui Os cinco segundos de um vídeo Desde aqui Já conquista as pessoas Que vêem assim Nossa Isso daqui é um jogo babadeiro Um jogo babadeiro Babadeiro é o scan gata Que foi lá e Trá Pegou o dinheiro do povo Uma coisa que era facilmente De você já ficar alerta do projeto Era jogar o contrato Aqui na BS Na BS Aqui já fala Que tá arriscado Né Não tem mais muitos Holders Porque o pessoal Foi escamado Né Mas aqui ó Top holders A carteira do desenvolvedor Tem 71% dos tokens Isso daqui Quando A carteira não é renunciada Não é renunciada Então se tem muitos tokens Na carteira Do desenvolvedor É óbvio Que ele pode sacar o dinheiro Na hora que ele quiser Né E gerou até uma polêmica Porque o Skazan Acabou de custar Vídeo Divulgando esse projeto E dois minutos depois Já foi lá e escolheu o vídeo Esse caso não tá perito Em divulgar Divulgar Inclusive A tal fez a divulgação Aqui do Crypto Horse Também Do outro Igual eu fiz também Olha Skaz Ai Eu não vou nem ficar olhando Porque Ah Enfim Gente O que aconteceu O site Um beijo Comunidade Do Aliás White paper Um beijo Telegram Um beijo E aí O que a gente pode fazer Por exemplo Você entra aqui na Puconho O Graco Que foi triste Mas eu não vi que não roubaram Tanto assim não Se você tem Um mil dólares Deixa alguém rico Ah não deixa né Mas é uma grana considerável 60 mil dólares É o que Vezes 5 Mais 300 mil reais É um dinheiro considerável Então vocês entram aqui Gente Vou até Fechar aqui Entra aqui Para vocês dar uma analisada No contrato Rapidamente Contrato Aqui a gente vai abrir O contrato Do token Entra aqui Criador Quem que é a carteira criadora Essa daqui Entramos aqui Mudamos para PEP20 Vamos aqui em visualizar Tudo E se tiver mais de uma página A gente já clica aqui em Last Para saber Então a gente já viu aqui Que o supply era de 60 milhões 60 milhões Então rola lá para baixo 16 dias atrás Que foi quando ele criou Esse babado aqui Então Criou 60 milhões Enviou para essa carteira aqui Não sei porque Essa carteira devolveu Os 60 milhões E aí Teoricamente fez aquele Dividiu De certa Uma porcentagem para o marketing Tinha uma porcentagem Para o Plate One Uma porcentagem para Conselheiros Time Enfim Dividiu E Lucou Entre muitas aspas Esses valores Divididos Corretamente Corretamente O problema de Lucar E não renunciar É que você pode Deslucar E aí veio Lucou Criou Babado Com 16 dias Atrás 10 dias Lucou Todo mundo Um dia Atrás Não Uma hora Um dia atrás Já deslocou Uma boa parte E um dia Uma hora Atrás Duas horas Atrás Começou a deslocar E aí Gata Veio as vendas Olha aí Tudo vendendo Na pancake Tá vendo Bafo 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 Então gente Sinto muito Pra quem perdeu E outra vez Mais uma vez A gente Pesquisa mais Sobre o babado Pesquisa mais Bota no site Joga lá BS BS Check Bota aqui BS Check Joga o contrato Cola o contrato Pesquisa Dá uma olhada Pra ver se não Tá com probleminha Se não tá dizendo Que tá arriscado Vê se não é Honeypot Aqui vai dizer Se é Honeypot O Honeypot É quando você compra E não consegue vender Verifica aqui Se a carteira Foi renunciada Se eles renunciam A aposta da carteira Eles pedem algum comando Pedem alguns comandos Mas eles também Não conseguem mais Vender os tokens Porque a carteira Não tem mais a aposta deles Entendeu Olha aqui Os tops holders Vê se tem baleia Rodando a moeda Vê se tem dev Com muitos tokens Se tiver muitos tokens Por exemplo Ah e tem 40% Nossa 40% é muito Entra lá no white paper Olha os tokenômicos Porque as vezes 40% É a carteira de Play to earn Mas aqui 71% Obviamente não é muito Nenhum jogo Separa 71% Pra play to earn Entendeu? Então isso daqui Com certeza tá errado Então rapidamente Isso daqui é uma análise Que a gente faz assim Um minuto Dois minutos Você já consegue Ter uma base De se o jogo Vai dar bom Ou ruim Entra no white paper Dê uma lida Viu que não tem queima Viu que não Só investe E fica sacando Intentamente O jogo vai cair rápido Isso é óbvio Gente É óbvio Então tá aqui O meu aviso A equipe Deste Crypto Horse Ela já fez No Telegram Também dizendo Que eles não tem Nada a ver Com o projeto Então isso daqui É o que vende As camisetas Esse daqui É o que vai trocar Isso mulher Ai o site tem música Mulher quase Eu fiquei suda Esse daqui É o que vende A camiseta E eles aqui Pronunciaram Dizendo que não tem Nada a ver Com o projeto Que é outro projeto Esse daqui Não falou nada Mudou todo o layout Do site Quando eu fiz O babado Era outro layout Continua feio igual Enfim gente Um beijo de câmera aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Até a próxima Eu fui Ruim viu Nossa